E neste final de semana foi realizado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Festival do Queijo Minas Artesanal. O evento foi aberto ao público e reuniu produtores de várias regiões do estado. Aqui o protagonista não é o risoto, é o queijo artesanal que dá o toque especial na finalização do prato. Muito bom, ótimo, ótimo. Saboroso? Muito saboroso. Maravilhoso, adorei. É o Festival do Queijo Minas Artesanal que movimentou a capital mineira no fim de semana. É uma oportunidade de negócio, de a gente estar mostrando o nosso produto, que a gente tem tanto carinho, está divulgando, as pessoas estão podendo conhecer aquilo que a gente faz com tanto amor. Delícia e tradição que reuniu produtores de sete regiões reconhecidas, como fabricantes da iguaria nos moldes da certificação de origem. A gente na roça, a gente chega, faz trabalho, é bacaninha, mas essa feira está levando a gente, mostrando a gente, a nossa cara, a nossa identidade do nosso queijo. O nosso ouro branco ganhou ainda mais destaque este ano em uma premiação internacional na Europa. Nem França, nem Suíça, aqui é canastra. Para nós foi uma surpresa muito positiva, porque você divulga o produto para o mundo inteiro, sabe que é um produto de qualidade. Esse é o grande objetivo, melhorar a renda das pessoas, geralmente são produtores pequenos, para que eles vivam dignamente nas suas fazendas. Todo mundo lá em casa, é hábito comum o queijo, toda manhã ou à noite, então a gente não dispensa o queijinho de jeito nenhum. E esse queijo está de ótima qualidade.